Olá galera, tudo bom? Para quem ainda não assistiu nenhuma aula minha, meu nome é Cristiane, sou professora de História. Nós trabalhamos na aula anterior o módulo 14, falando sobre os povos maias e aztecas, que são povos nativos da América, América Central, aqui no período anterior à chegada de Cristóvão Colombo, por isso são chamados de povos pré-colombianos. E hoje nós vamos estudar sobre outros povos, sobre os incas e alguns nativos norte-americanos. Então, espero que vocês gostem, essa aula refere-se ao módulo 15 da apostila, vocês podem acompanhar junto com a apostila ou vamos prestar atenção na aula e depois pegar a apostila para poder conferir essas informações, fazer fechamentos. Espero que vocês gostem, vamos lá? Então, primeiro vamos falar sobre a localização. situação. Bom, se localizavam aqui na América do Sul, principalmente aqui na região entre o Peru e o Chile. Então, a gente está vendo aqui vários povos dentro do povo Inca, que se desenvolveram aqui ao longo dessa região, principalmente na Cordilheira dos Andes, e na Cordilheira dos Andes, que foram feitas várias construções da civilização Inca, construções importantes. Então, eles ocuparam regiões que hoje referem-se ao Equador, Bolívia, Colômbia, Argentina e o Chile. A partir do século XIV, eles começaram a fazer incursões para a dominação dos seus povos vizinhos, conseguiram dominar muitos povos vizinhos e ganharam uma posição de destaque na região de Cusco. O líder supremo dos Incas era chamado de Sapa Inca. Era ele que centralizava o poder e comandava os povos. Essa ilustração é de Manco Capac, um Sapa Inca. Percebam na ilustração que ele está aqui do lado do Sol. E o Sol tem uma importância muito grande para o povo Inca. Inclusive, os deuses estão associados a elementos da natureza, assim como o Sol. E o líder Inca, ele também era associado a essa divindade, essa questão da divindade com o Sol. Então, para garantir o controle do Império, eles construíram um complexo de estradas chamado de Caminho Real. E esse Caminho Real era muito importante por quê? Porque ele facilitava o deslocamento das pessoas de mercadorias. Ele era muito importante também porque nesse caminho foram construídas várias fortalezas, havia sistema de coleta de água. Então, no Caminho Real, existia toda uma estrutura para poder atender a sociedade, principalmente os nobres dessa sociedade, e para poder mobilizar um pouco essa sociedade. Então, o Caminho Real tinha uma importância muito grande para esses povos. sobre a arquitetura Inca. É uma característica muito importante. É que eles desenvolveram uma técnica de superposição de encaixe entre blocos de pedra, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Isso aqui é uma imagem real de uma dessas... Essa aqui provavelmente é um muro, né? De uma dessas construções arquitetônicas. E percebam que essas pedras são encaixadas sem nenhuma argamassa. Então, aqui não tem nenhuma massa que faça a ligação entre as pedras. Elas eram encaixadas, pressionadas, batidas, e ficavam assim perfeitamente. Enfim, existem essas construções até hoje. Então, é algo que ultrapassou séculos aí, né? E aí, isso era bem interessante. Eles também... Os Incas também contavam com uma estruturada rede de canais de água, né? Essas redes levavam água para todo o território, né? A cidade de Machu Picchu, como a gente vai ver nessa imagem aqui, é uma boa representação dessa questão arquitetônica. Tem várias coisas importantes nessa imagem, né? A questão da arquitetura. A gente vê aqui várias construções de pedra que eram feitas dessa forma, com essas pedras encaixadas, sem nenhuma argamassa. Aqui não tem argamassa na construção disso aqui. Essas grandes escadas aqui, né? Que davam acesso a outras partes da cidade. Aqui também, no meio dessas construções, havia o caminho real, né? Que facilitava a integração entre os povos. Então, tinha uma... Uma engenharia arquitetônica bem interessante. Bom, uma outra coisa curiosa também, né? Para os povos inca, né? Que está dentro da cultura. Isso também tem a ver um pouco com a escrita, mas não é exatamente uma escrita. Na verdade, diferente dos maias e dos aztecas, a sociedade inca, ela não desenvolveu um tipo de escrita específico, mas ela desenvolveu um processo, um método interessante para poder controlar a produção. Então, a gente pode dizer que ela desenvolveu um sistema matemático, né? E aí, através desse sistema matemático, eles utilizavam cordas, que eram chamadas de quipo, né? E o quipo, através de vários nós e posições diferentes, eles faziam esse controle do que era vendido, do que era consumido, enfim, de impostos. Então, aqui no quipo, a gente tem para cada nó uma numeração, para cada posição também de cada nó ou cada cor, né? Tudo indicava ou um valor ou uma importância, enfim. Tudo tinha um significado aqui nessas exposições. Então, apesar de eles não terem uma escrita eficiente, né? Ou, digamos assim, que mais elaborada, mais sofisticada, eles também se comunicavam através de pinturas, né? E artefatos que eles deixaram, muito artesanato, mas também através do quipo. E o quipo, ele realmente foi muito interessante para que se fizesse esse controle aí comercial. Dentro da cultura dos incas, nós temos muitas observações para fazer, né? Eu não vou poder falar sobre tudo, porque a gente tem que falar sobre outros povos nativos da América também. Mas, vamos tentar, inclusive, focar um pouco na questão da religião, né? Que é um aspecto interessante. Eles tinham uma grande diversidade cultural. E tudo que acontecia nas cidades, culturalmente falando, estava relacionado com a religião de alguma forma, né? Então, as festividades, os encontros, as reuniões, as organizações, aquele momento em que o povo está reunido, sempre tinha alguma relação com a religião. Então, a religião, assim como os maias e os aztecas, eles eram politeístas, né? Seus deuses eram ligados a vários elementos da natureza, como o sol, a lua, a chuva. Eles realizavam, assim como os maias e os aztecas também, oferendas, sacrifício humano. Essas oferendas sempre tinham o objetivo, né? De receber uma recompensa. Uma recompensa que poderia ser uma chuva para a colheita, ou então uma proteção, enfim. Várias situações, né? Os incas, eles também costumavam consultar oráculos. Então, existiam os anciões, né? Dentro da tribo que eram consultados, né? Para que, enfim, eles pudessem, digamos que prever, né? Fazer premonições do futuro, né? Ou dar orientações a alguma questão importante que alguém precisasse. Eles também sacrificavam animais, tá? Não só pessoas, né? Não só o ser humano, mas também animais. Era muito comum. E uma outra coisa interessante é que eles também mumificavam os seus mortos. Obviamente, acreditavam nessa vida após a morte. Acreditavam, né? Muito nessa questão espiritual, né? Do espírito. E de uma vida muito melhor pós-morte. Também. Isso aqui é uma figura de um líder indígena, né? Nas figuras, a gente sempre vê o Sol, assim, com destaque. Porque ele tinha uma importância muito grande dentro dessa religiosidade. Aqui, quando a gente vê os deuses incas, tem até um deus que está mais associado à questão do Sol, né? Mas não era o único, né? Que é o Inti, isso aqui. Ele era reconhecido como o deus Sol. Servo de Viracotia. Mas Viracotia era o deus principal, né? Digamos que ele está aqui no centro. Porque ele era uma espécie de deus central. Ele que era responsável pela criação, né? De todo o povo inca, do mundo. Enfim, ele era um deus que criou os demais deuses, né? E todos eram subordinados a ele. E a gente tem também a figura de Mamaquila. Uma importante deusa, né? A principal divindade feminina desses povos. Estão todos os assuntos relacionados à mulher. Nascimento, casamento, fertilidade. A questão da agricultura também, né? E das colheitas também estavam associadas à Mamaquila. Essa aqui. Tem figuras diferentes da Mamaquila. Que são representadas pelos incas. Viracotia, como eu já falei. Que era o deus principal. E aqui tem vários, né? Depois, se vocês quiserem. Vocês podem pesquisar na internet. Cada um desses deuses. E até outros que não estão mencionados aqui. Aqui estão os principais. Eu também não tinha muito espaço para poder descrever cada um deles. Então, eu descrevi o principal masculino, feminino. E o Iti, que é importante por conta da questão do sol, né? O sol é uma... De fato, uma divindade muito importante para esse povo, né? Então, assim, eles revendavam muito sol. Tem muitas ilustrações dos incas que estão sempre associadas a essa figura solar. Agora vamos lá. Vamos continuar. Agora vamos falar um pouco sobre os povos nativos da América do Norte. Então, os incas, eles estavam na América do Sul, né? Como eu já expliquei, estavam ali na região do Peru até o Chile, né? Distribuídos naquela região, principalmente na Cordilheira dos Andes, no Peru. E a gente está na América do Sul. Os maias e os aztecas, como nós aprendemos na aula anterior, estavam na região que pertencem à América Central. E agora a gente vai falar só um pouco sobre os povos que pertenciam à América do Norte, né? Porque quando a gente estuda a América do Norte, Estados Unidos, formação dos Estados Unidos, formação das 13 colônias, antes disso aí, a gente tem os povos nativos desse local também. Assim como tinha os povos nativos aqui na América, no Brasil, e assim como tinha na América do Sul, a gente também tem essas figuras na América do Norte. Então, vamos falar primeiro sobre o povo Carroquia. Então, Carroquia foi uma importante sociedade indígena. Eles viveram na América do Norte, viviam próximos ao Rio Mississipi. Foram muito influentes, né? Foram um povo muito influente para essa cidade. Construíram muralhas. Eles viviam basicamente da agricultura e da cerâmica que eles produziam. Eles não tinham um sistema de escrita, como outros grupos de povos nativos da América. Mas eles deixaram muitos registros. Eles deixaram muitos objetos, muitos artefatos, que os historiadores podem estudar e fazer aí uma série de leituras sobre a rotina, sobre o cotidiano desses povos, sobre a religião. Só através dessas ricas fontes históricas, né? Porque os artefatos, os objetos são fontes históricas muito importantes. É claro que a gente consegue, através de um documento, fazer uma leitura mais rápida, né? De uma sociedade ou de determinado fato. Mas os objetos, eles muitas vezes deixam questões que ficam implícitas nos documentos escritos. Então, é muito bom a gente estudar também com essa fonte histórica, que são artefatos, que são fontes históricas não escritas, né? E aqui a gente tem uma figura do povo Carroquia. No seu auge, né? Essa figura aqui. Eram indígenas, né? Viviam basicamente com aquele modelo de tribo indígena que a gente conhece. E esse aqui é o modelo atual. No modelo atual, vocês podem perceber que a movimentação é muito pequena. A gente vai falar um pouco mais adiante no vídeo sobre essa questão, né? Da dizimação e do extermínio desses povos. Vamos seguir. Agora vamos falar sobre os apaches. Os apaches habitavam no sudoeste dos Estados Unidos, né? Eram considerados povos guerreiros. Eram muito hábeis com os cavalos, né? Muitas figuras que a gente vai encontrar, não só dos apaches, mas de vários povos, né? Dessa região, sempre usando o cavalo, né? Então, o cavalo era muito utilizado para o transporte e para as batalhas. Eles eram muito resistentes à colonização, à imposição das colônias europeias. E houveram vários embates aí pela luta, de luta para se manter nesse território, né? Um dos líderes deles, chamado Jerônimo, liderou um movimento muito importante contrário à imposição das terras deles. Essa figura aqui de baixo já é uma figura... Isso aqui já é uma imagem, né? Não é uma ilustração dos apaches. São indígenas, né? Mas eles têm um vestimento muito peculiar, diferentemente do índio no Brasil, do indígena brasileiro. Bom, isso aqui são os silks, né? Eram conhecidos também como homens búfalo. Viviam no oeste dos Estados Unidos. Resistiram, assim como todos os povos que nós vamos estudar, eles resistiram também à colonização dos europeus. Praticavam a dança do sol, que era uma cerimônia para entrar em contato com o mundo espiritual. Praticavam também uma cerimônia onde ocorria a autoflagelação. E era uma cerimônia bem tensa, né? Li alguma coisa sobre isso. Não poderia me aprofundar nessa aula, mas era uma cerimônia onde eles colocavam estacas sobre a pele. Enfim, depois eles faziam vários movimentos para que essas estacas se soltassem da pele. E quando isso acontecia, que eles conseguiam esse contato com o mundo espiritual. E era uma coisa bem tensa, né? Bem forte, né? Bom, eu li sobre isso. Eu não vi imagens, não vi nenhum filme sobre isso. Mas só de fazer a leitura, realmente eu já achei uma coisa, assim, bem impactante. Interessante, né? São culturas... São povos nativos. São culturas diferentes da nossa, modos de vida diferentes do nosso, que precisam ser respeitados, né? A gente está aqui para estudar, para fazer essa observação e para entender, tentar entender o máximo possível também como eles viviam, né? Eles se comunicavam através de sinais de fumaça, né? Os nomes dos índios sempre tinham alguma referência às suas características físicas, ou algum feito seu, ou também a nome de animais. E é isso. Aqui tem duas imagens sobre os silks. Essa aqui é uma imagem atual, obviamente, né? Essa aqui já é uma imagem mais antiga. Já está até em preto e branco. E esses que são os povos Cheyenne. Os Cheyennes habitavam o norte dos Estados Unidos, viviam em aldeias chamadas Chippe, né? Eles usavam a medicina nativa, em cerimônias. E anos mais tarde, né? Eles fundaram a primeira igreja nativa americana. E essa primeira igreja integrou várias tribos. E a principal... Você tinha o local da cerimônia era o Chippe, né? E o principal... O ponto alto dessas cerimônias, normalmente eram orações, enfim. Eram, enfim, cerimônias muito importantes, com orações, canções. No Brasil, essa cerimônia foi apresentada pelo Centro de Estudos Xamânicos. Aqui no Rio de Janeiro tem um centro também, xamânico. A prática dos xamânicos, né? Com o uso do Santo Daime, ou Ayahuasca, que é uma bebida que eles utilizam, inclusive, para entrar em transe, e fazer esse contato espiritual faz parte dessa questão religiosa, espiritual. E tem muita coisa sobre isso, sobre os chayenes e sobre essa prática xamânica aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? Em todo o mundo existem adeptos. Bom, falando um pouco sobre a participação dos nativos indígenas na formação dos Estados Unidos. Então, como eu havia dito antes, quando as treze colônias foram... se iniciaram, a gente teve um movimento de europeus chegando nos Estados Unidos. Normalmente, eram europeus que vinham de movimentos puritanos, movimentos de calvinistas, de reformadores protestantes, que eram, de uma certa forma, expulsos da Grã-Bretanha. e aí eles vinham para a América do Norte, para os Estados Unidos, querendo uma vida melhor. E aí, ali, eles constituíram o seu modo de vida, a sua sociedade, a sua comunidade. E eles tinham uma ideia de colonizar, né? De uma certa forma, através de um destino manifesto. Eles tinham uma ideia e se legitimaram através da doutrina do destino manifesto. O que que era o destino manifesto? Era uma ideia, uma doutrina, que defendia que havia uma predestinação desses povos vindos da Europa, da Grã-Bretanha, né? Esses protestantes que vieram de lá, que eram perseguidos lá, eles eram predestinados a estar naquela região da América para poder fazer uma colonização. Eles tinham uma missão civilizatória de ocupar aquele território. E, obviamente, essa missão incluía a catequização, a conversão, né? Dos nativos daquela região, ainda que fosse necessário expulsá-los. E aí, não aconteceu necessariamente só a expulsão, né? Aconteceu o extermínio de muitos povos. Então, esses povos foram vários. A gente tem os Apaches, Sioux, Chayenes, Navarros, Comanches, vários outros, né? Porque aqui, nessa aula, a gente não ia poder falar de todos eles. Mas vários povos habitaram essa região da América, do Norte. E muitos foram mortos, tanto pelas doenças que esses ingleses trouxeram para essa região, como também por genocídio, por assassinato, né? A guerra entre colonos e nativos foram guerras muito sangrentas. Poucas tribos sobreviveram. Existem poucas reservas indígenas hoje na América do Norte, assim como existem poucas reservas indígenas aqui na América do Sul. Então, essa tentativa de colonização, né? De determinado local, através da exploração e também da expulsão e civilização e imposição da sua raça e da sua cultura, aconteceu em toda a América. Então, de formas, às vezes, um pouco diferentes, né? Entre o Brasil, a América do Sul mais ao Pacífico, a América Central e a América do Norte tiveram algumas diferenças entre essas regiões, mas, basicamente, todos esses povos que já habitavam aqui, quando receberam, né? A visita, entre aspas, desses colonizadores, né? Desses exploradores, basicamente, eles foram submetidos a essa exploração e aí, ou eles morreram ou eles tiveram que se submeter, né? E foram escravizados de alguma forma. É claro que houve uma mistura, né? Cultural muito intensa entre esses povos. Aqui no Brasil, muito mais do que na América do Norte, né? Então, por exemplo, hoje, os americanos, a gente vê menos essa miscigenação cultural, né? Dos americanos. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa essa miscigenação do português, do africano e do indígena. Praticamente, todo o povo tem em algum grau, né? De alguma forma, geneticamente, um pouco desses povos. Ou, se não tiver desses povos, tem também dos povos imigrantes que vieram pra cá, né? No período em que a imigração foi estimulada. Mas, nos Estados Unidos, a gente tem um pouco menos dessa miscigenação com os povos indígenas, né? Vai haver também uma miscigenação de culturas, mas isso aí é mais pra frente, mais adiante. Mas esses povos foram... Muitos dos povos que habitaram a América do Norte, né? Foram pra lá, realmente, pra tentar uma vida diferente, pra conseguir, talvez, constituir a sua comunidade dentro da sua visão religiosa. muitos deles dentro da sua visão religiosa, como não conseguiram em outro lugar. Então, tinha a questão da exploração, e a gente tem muito da exploração, principalmente a oeste dos Estados Unidos. Quando vocês forem estudar a formação das 13 colônias, isso vai ficar mais claro. Mas, também, tinha a questão desses povos protestantes que vieram também pra conseguir uma vida diferente e acabaram oprimindo um pouco os povos nativos. Um pouco não, né? Oprimindo bastante. Vamos caminhar. Eu, a gente tá encerrando a nossa aula com essa imagem aqui que eu escolhi, pra figurar um pouco sobre tudo isso que a gente falou entre os módulos 14 e 15. Maior genocídio da humanidade foi feito por europeus nas Américas. Sete milhões morreram. Então, entre a América do Norte, América Central e América do Sul, durante todo esse período de exploração, foi um tempo considerável, né? Um longo tempo. Foram mais de 70 milhões que morreram pelo controle. Na verdade, os povos nativos morreram tentando preservar o seu espaço e os colonizadores, pequena parte que também morreu, morreu tentando dominar esses territórios. então, essas culturas são culturas muito importantes, muito importantes da gente estudar aqui no continente americano pra gente poder entender um pouco como essa história toda começou. A gente só consegue entender um pouco do começo dessa história, da nossa história enquanto brasileiros e assim como outros povos da América do Sul, na América do Norte, ir na América Central também entendendo como que como que eram esses territórios antes da chegada desses exploradores, né? Desses colonizadores. Quem estava aqui, como eles viviam, como eles pensavam, um pouco de como era o seu modo de vida, a sua religiosidade. então nós aprendemos que todos esses povos eram politeístas, né? E os seus deuses estavam associados a esses elementos da natureza. São povos que respeitavam muito a natureza, respeitam até hoje, né? Preservam a natureza porque entendem que é a natureza e somente a natureza que proporciona a vida a eles, né? Que proporciona o alimento e a sobrevivência a eles. Então são povos que preservam muito a questão da natureza e foram povos muito importantes também para para a nossa cultura, né? Nós todos esses povos que tiveram contato com os povos nativos das Américas tiveram várias heranças. Aqui no Brasil nós temos muitas questões não só a língua mas hábitos também alimentação então houve uma influência e uma troca muito grande entre essas culturas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nossa aula termina aqui e aí a nossa próxima aula a gente já vai para o módulo 16 e se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem tirar as dúvidas quando houver a aula na plataforma Zoom referente ao módulo 15 e quando receberem os roteiros de estudo também. Façam as atividades da apostila e pesquisem podem pesquisar buscar outras videoaulas também entendeu e espero que vocês fiquem bem fiquem com Deus eu estou com muita saudade de vocês espero poder encontrar vocês o quanto antes e vou deixar aqui sempre aquele meu recadinho que eu deixo no final lavem as mãos fiquem seguros fiquem em casa tenham paciência que tudo isso vai passar e em breve a gente vai se reencontrar tá ok? um beijo grande para vocês estou com muitas saudades tchau 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 A CIDADE NO BRASIL